Oi, eu sou a Bisfins, mas hoje é meu e galera, dessa vez trazendo aqui no canal mais um addon E galera, dessa vez eu estou trazendo aqui um addon de Demon Slayer RG, mano Pra quem não sabe, o design do RG é aqui o addon que a gente faz a série no canal E eu sempre trago atualizações desse addon E mano, essa atualização aqui focada em respirações tá muito da hora Então eu já vim trazendo essa review aqui pra vocês verem como ela tá ficando Mano, aqui tá simplesmente incrível, beleza? E aqui, lembrando também, mano, deixa muito like nesse vídeo aqui E se inscreve no canal se você não for inscrito, porque a gente tá chegando aí em 70 mil inscritos E o YouTube agora ele tá priorizando os likes Então os vídeos que tem muito like aqui o YouTube prioriza aí pra tá recomendando Então eu conto com a ajuda de vocês pra isso aí Deixem muito like nesse vídeo aí, bora aí bater as metas de like do canal, beleza? Então é isso, mano, não vou pôr nenhuma meta específica nesse vídeo Basta de vocês aí que vocês acharem que eu mereço, mano Deixem um like aí Bom, é isso aí, agora bora pro vídeo E é o seguinte, meu parceiro Infelizmente, não vou tá podendo liberar o download aqui pra vocês dessa versão Porque ela nem tá pronta Então, o criador pediu pra mim não tá liberando o download pra vocês Mas assim que liberar eu vou tá trazendo aqui pra vocês e avisando que tá pronto, beleza? Porque agora só tem aqui as respirações aqui da água Que no caso é a do Tomioka, né mano? As respirações da água aqui Da serpente ainda não tem, né? Da serpente ainda não tem, ele tá fazendo a da serpente Mas tem aqui a do Inosuke, que é a da besta Tem também a do Rengoku, que é a das chamas E a do inseto, beleza? Que é a da Shinobu Bom, enfim Eu vou tá pegando aqui a Nishirin já do Tomioka Que eu peguei a respiração da água aqui Essa aqui é a segunda vez que eu tento gravar esse vídeo, mas tudo bem Deixa eu pegar aqui alguns TPs também Pra quem não sabe, é assim que a gente consegue liberar as formas A gente pega os TPs aí E upa aqui as formas, beleza? Olha só, upgrade, upgrade, upgrade E assim a gente vai liberando as formas aqui Bom, eu não sei quantos que já foi Mas eu acho que não foi todas não Não, já foi todas, já foi todas E prontinho, mano Agora deixa eu usar aqui E deixa eu pegar aqui um Oni, né mano? Vou pegar uma casa, porque eu gosto de bater na casa A casa não merece, não, mano A casa não merece estar vivo, não, mano Mas enfim Vou colocar aqui uma casa E agora sim, velho Toma aqui A primeira forma, olha só A gente já dá esse corte aqui Eita, eu acabei nem mostrando, né mano? Vou usar aqui de novo Olha só Primeira forma, a gente dá um corte assim na vertical E aqui Segunda forma aqui Vamos tá usando a segunda forma Que já é o círculo aí, velho Tá muito bonitinho Lembrando bastante aqui Os mods aqui do PC A todas as respirações aqui Deixa eu tá vendo Carregar mais a minha respiração Pra tá mudando pra terceira forma aqui Prontinho Terceira forma A casa Volta aqui, volta aqui a casa Aqui Terceira forma Que é a que a gente dá um monte de dano Até fica aqui essas entidades Como eu disse Ela não tá pronta ainda, mano Por isso que ainda tem alguns bugs E por exemplo Fica esse desenho de player aí No mapa Quando você usa a terceira forma Mas enfim A gente também tem aqui a quarta forma Cadê a casa? A casa Toma, a quarta forma A casa A quarta forma Eu não lembro como que ela é, cara Deixa eu ver aqui Se eu consigo usar ela no ar Ah, sim É tipo um paredão aqui Da respiração Da água, né Mas beleza Então vamos tá vendo aqui A próxima Que é a cinco, velho Eu não lembro também Qual que é a cinco Vamos tá vendo Ah, é a que a gente avança Meu Deus Eu tô preso Onde é que eu fui Deixa eu usar ela de novo Em saída aqui Ih, rapaz Eu não consegui Tá, enfim Deixa eu quebrar aqui A casa Onde você me colocou? Aqui Consegui? Caraca Eu me enterrei, mano Essa forma aqui é perigosa Cadê a minha casa? Nossa Eu atravessei o bagulho todo, mano Isso é louco Mas ok Então vamos lá Sexta forma Vamos tá vendo aqui A sexta forma Eu acho que a gente consegue Usar sensei no Oni Então vou tá testando aqui Já pra mostrar pra vocês Sexta forma Ah, é o furacão, mano Que da hora O furacão é massa O furacão é massa Então temos aqui também A sétima forma Ah, esses pinguinhos, mano Esses pinguinhos aqui Também é bem da hora Se eu não me engano Esses daqui é o que faz O Oni morrer sem sentir dor Né, mano Então, oitava forma Ah, os três golpes Ok É bem da hora É bem da hora Nona forma aqui Ah, que louco, louco, louco Eu não lembro como é Que acertou na forma No anime, mano Mas beleza Décima forma aqui Que é a forma do dragão Olha só Caraca Meu Deus, mano Deixa eu usar isso aqui Na casa Caraca, essa daqui É pesada, mano Olha Rapaz Muito louco, muito louco, mano Com a marca aqui Do caçador A gente deve ficar bem forte, mano Décima primeira forma Será que dá pra usar? Dá pra usar Décima primeira forma, mano Que da hora, velho Ficou bem bonitinho Bem bonitinho E aqui, por último A décima segunda forma Né, mano Que não tem nenhum efeito Ah, nem troquei Olha aqui Décima primeira forma Ah, não Mudou Ah, ok Então é isso aí Não tem a décima segunda forma Aqui, não Mas ok, mano Agora vamos tá vendo aqui A do Rengoku, cara A do Rengoku aqui Deve tá bem top também E prontinho, velho Aqui tá As chamas aqui Vamos ser agora Um usuário das chamas A gente tem aqui Um total de De Cinco respirações, cara A gente tem cinco respirações aqui Então bora lá A gente usa aqui Pra tá liberando as respirações Quatro Cinco Aqui 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 E a última aqui Que é o Rengoku Criou, né, velho Beleza Vamos começar aqui Da primeira forma Primeira forma Ok, ok Ok Primeira forma Bem interessante É bem bonita aqui Então bora lá Segunda forma A casa aqui Eita, mano Que da hora, velho Nossa, a segunda forma É bem bonita, hein Segunda forma É bem bonita Vamos tá vendo aqui agora Terceira forma Ah, tá Beleza, beleza É quase igual A segunda Só que é verdade O Rengoku até usou Contra a casa mesmo Essas formas Então, quarta forma Ô, louco, mano Que da hora Tá muito bonito, velho Tá bem bonitinho Lembra muito aqui Os golpes do Do de PC Só que a gente tem que deixar A respiração carregada aqui Pra ficar usando conscientemente Né, mano Olha só Por exemplo, agora Aí já tem que carregar Gasta bastante respiração Mas vamos lá, então Ok, já carreguei Sétima forma Mano, as batalhas aqui Sérias no sobrevivência Desse Adam É muito tensa, mano Sétima forma E eu quero ver Acho que é só essas, né Acho que é Oitava forma Deixa eu ver É, ele não tem aqui Essas formas Ele tem a respiração Rengoku, né, velho Que eu acho que é essa Inclusive Bom, ok A casa morreu A casa não aguentou E o Rengoku, mano Essa respiração Deu bastante dano, mano Porque a casa tava com muita vida Deixa eu colocar a outra casa aqui Vamos ver Aqui, já tô com a nona forma E aqui Volta aqui a casa Pelo amor de Deus Tá com medo? Tá, não Essa aqui nem tem, mano Nem tem Ih, tá Xim caiu Volta aqui Tá fugindo de mim Tome Vamos ver Quantos de dano Que ele tomou aqui Ah, ele não tomou muito, não Bom Mas é isso aí, então, galera Essa aqui É a respiração das chamas Tá bem bonitinha, mano Tá bem bonitinha Uma coisa também Que é muito importante Pra vocês aí Que jogam sobrevivência, cara É que agora Nessa versão Ela adicionou aqui Esse minério novo Esse minério novo Aqui, ó Esse minério novo aqui Ele serve pra gente Tá fazendo aqui Uma nixirinha Aliás, fazendo não Reforçar a nossa nixirinha Que no caso Se a sua nixirinha Estiver quebrando Você consegue Tá reparando ela aí Com esse minério E esse minério Você consegue Craftar ele Usando diamante Ouro e ferro Então não tá tão difícil Assim De tá conseguindo Fazer esse minério Beleza? Acho que a craft table Ela deve tá mostrando Crafting pra vocês Então facilita aí Um pouquinho Bom, agora Com aqui A do Inosuke A respiração do Inosuke Deixa eu pegar aqui Mais alguns TPs Deixa eu jogar Essas coisas aqui Pra cima Que vai ser melhor Aqui pra gente Né mano Então aqui Prontinho Não preciso desse level E nem da nixirinha Aqui do Hengoku Mas Mas é basicamente isso Velho Teve essas mudanças De formas aí Deixa eu tá ocupando Aqui Aqui Prontinho E olha só Velho Primeira forma A gente tem que carregar Primeiro na respiração E escolher a primeira forma Aqui Acho que já tá bom Primeira forma A gente dá esse corte Aqui na vertical Do Inosuke Que ele sempre faz Segunda forma Ah não Esse que ele sempre faz É verdade É verdade De verdade Bom Mas beleza Inclusive o Inosuke Usou aquela primeira forma Dele ali Contra um Oni Bem poderoso Se eu não me engano Nessa segunda temporada Vai tá usando Vai tá mostrando aí Mas ok Mano O Inosuke Ele é muito da hora Ele é muito da hora Eu virei muito fã Do Inosuke Depois dessa segunda temporada Que ainda vai lançar No caso Pra quem não sabe Eu leio o mangá Então por isso que eu sei Mas enfim Agora aqui A segunda A quinta forma Não tem Acho que a partida aqui Também não tem Né mano Exatamente Não tem Então só vai até a quarta forma Do Inosuke Mas enfim É isso daí Cara Tem aí da Shinobu também Mas vou deixar pra Quando vocês estiverem Vendo Porque o vídeo Tá ficando bem longo Já Mas Tamo junto Essa atualização Vai ser muito boa Aqui pra série Porque a gente É usuário da Desperação da Água Inclusive se você não Assiste a série Recomendo muito Que você assista Porque tá muito épico A gente derrotando Superiores Um por um E upando a nossa força A cada superior Mas enfim É isso aí Muito obrigado Se vocês virem até aqui E valeu Valeu E fui Peace Piu Piu